Graça e paz da paz do Jesus Cristo. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Dá um toque no sininho do canal no YouTube, o professor psíquico do Google Carlos Alves. A nossa mensagem de aleluia fica em Colossenses capítulo 1, versículo 11, que diz, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Para vivermos de maneira digna do Senhor, devemos ser fortalecidos pelo seu poder, ser corroborados com toda a fortaleza. É uma experiência contínua de receber da parte de Deus sua própria vida. Nenhuma outra coisa poderá nos capacitar a vencer o pecado, o satanás e o mundo, aleluia, através de Jesus Cristo. Então, nós temos que estar alicerçados na palavra. Para vencermos esse mundo, abandonar o pecado, nós temos que estar aceitando a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se você ainda não fez ainda hoje, faça, porque só ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ocupar se não for por ele. Então, vamos nos afastar do que do mal, porque no mundo já é maligno. Mas quando a gente aceita Cristo, nós somos nova criatura. O diabo, ele vem acusado do seu passado. Mas a palavra da Bíblia fala que o seu passado foi jogado no mar do esquecimento. Que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, que nesse dia você venha fazer a diferença. Se testemunha a vida da palavra do Senhor Jesus Cristo. Se você não tem mania de orar, ore mais, jejue. Consagre-se a Deus, porque o fim está próximo. Que o Senhor venha te abençoar neste dia abundantemente. Que haja cura no seu lar, que haja transformação. Libra de perdão, transformação e renovo em nome de Jesus. Glória a Deus.